Música Polícia, parou todo mundo Parou, pá Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplay, estou de volta aqui no GTA V pessoal E hoje a gente vai fazer um patrulhamento de rádio patrulha pessoal Com a viatura nova que vocês vão estar vendo agora Ó, não é a Duster Ó, tem essa palha aqui ó, está muito top ela E é essa pessoal, hoje nós vamos de Space Fox, beleza? E mostrar aqui para vocês, nós temos também uma nova Trailblazer ó E temos também uma nova Spin pessoal Olha que Spin perfeito aí ó Vamos ver daqui, eu acho que é só a Palio pessoal Que não é convertida, só a Palio que não é convertida pelo Vinlay E a moto da Rokan O resto é tudo convertido pelo Vinlay pessoal O canal dele vai estar aí na descrição, beleza? E é isso aí, então vamos gravar hoje com a Space Fox PMSP Ó pessoal, pera aí, esperar o jogo carregar aqui Carregar os plugins rapidinho Pessoal, está vendo aqui ó, vou mostrar já para vocês para depois não ficarem falando Esse vermelhinho aqui ó Esse vermelho aqui E esse aqui ó, é um bugzinho Que essa, o vermelho aqui ó Ali de trás, apareceu quando eu joguei a textura aqui E aquele vermelhinho que está aqui ó Aqui, apareceu quando eu joguei a textura aqui Então eu não pude abaixar muito a textura Mas fora isso, está perfeito pessoal Isso daí também ele vai arrumar logo, logo Ele arruma aí para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos patrulhar Desligar aqui o som aí da sirene E vamos patrulhando de Space Fox, moleque Muito top hein Era um mod aí que eu queria já Há muito tempo a Space Fox E uma spin diferente né, com aquele tipo de roda Vamos lá, vamos patrulhar e aguardar ocorrências Deixa eu dar uma olhada aqui no áudio também do jogo pessoal Que meu irmão sempre joga as vezes Joga o outro para jogar no modo online Vamos lá, vamos aguardando ocorrências aí Um negócio de energia aqui velho Nunca tinha reparado nisso Vamos lá pessoal, assim que vem uma ocorrência aí Eu retorno com vocês Ó, recebi minha primeira ocorrência Bora, 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 bora Eita, quase atropelei o cara Vamos lá, vamos lá Sai, sai, sai Coloquei o Handling original pessoal Porque não tem boca, o Handling original é sempre melhor aí Sai, 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 sai Aqui no D-Pin Eu tô ouvindo Tô ouvindo troca de tiro Cadê, 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 cadê Vai, desce Nossa, troca de tiro intensa, hein Cadê, cadê não? A gente tem mais cara aqui Já era, hein Olha o tanto de corpos, ó As viaturas aí chegou Já tava aqui no local Viaturas de rota também, ó As viaturas de rota Com os policiais aí, ó Os policiais com o capacete aí preparado Ó, várias Palio Ó, infelizmente aí só Só bandido Olha o armamento dos caras Recolhi aqui A gente não vai usar elas não Recolhi essa Essa pistola aqui também Acho que não dá Não dá Bom, vou chamar o IML aqui já Chamar o IML Beleza IML chamado Alguns policiais dali Eu tenho que trocar aquela Aquela Farda ali Porque ela tá com uma pintura ainda Da PMRJ Depois eu vou trocar aí Arrumar certinho Vamos continuar, hein Já começamos aí o patrulhamento Com o tiroteio Vamos lá, vamos Aguardar a próxima Ocorrência Vamos lá, vamos lá Ó, pessoal Tô ouvindo o tiro aqui pra trás, hein Cadê, cadê Opa, tá vindo daqui os tiros, hein Peraí, peraí Calma Mão cover Ó, os tiros acertaram aqui, ó No Parabrisa da viatura, véi Deixa eu ir aqui Dá uma olhada Pessoal, se eu estiver falando meio baixo aí É porque Tá de noite E aí fica meio complicado pra mim Tá falando alto, pessoal Tá dormindo, né Entendeu Fica meio complicado Beleza, não tem nada aqui, não Tá de boa Também tá cheio de polícia aqui Vamos deixar aqui Ah Perseguição aí Ônibus roubado, ônibus roubado Responde, código 3 Galerinha do IML tá ali Vem aqui Nossa, o handling original é mais da hora, pô O carro anda, ó Bem mais top Eu achei que eu ia estranhar, mas não Aqui, aqui, aqui Vai, 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 tira, tira, tira Pega o taser Caramba, não acertou, velho Vai, 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 embarca, embarca Também vai ser top, né, pessoal Quando sai a atualização aí no LSPD E a gente poder pegar um parceiro Aí vai ser meio Bem mais louco Porque Opa, caramba Batemos de frente aqui a viatura de rota Deixa eu ver, parece que o águia tá Sobrevoando aí Ó, a rota fechou, hein Nossa, velho Já fuzilou Os policiais de rota aí fuzilou já, ó Já era Continuando aí Tipo de ocorrência essa Deixa eu ir lá ver Ó, tem um cara bêbado ali, ó Agora até isso apareceu aqui no meu jogo Eu não Não sei o que que é isso O cara andando bêbado aí na Nas ruas Colocar um pouco de primeira pessoa A gente vê o interior da Da Space Space Fox É sempre da hora, né, velho O veículo É o veículo aqui, ó Caramba Pior que Olha o local que nós viemos parar, velho Vou já até colocar Arma real aqui Porque Esse local é Vou chamar um Chegar aqui perto E mandar ali Parar aqui Bom, vamos lá pra ver O que que Vai sair Correndo, velho É Sai, 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 sai Pega, 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 pega O cara tá correndo Pegar o taser aqui Não é porque esse cara saiu correndo, velho Ah não, cara Vou ter que dar um disparo De arma de fogo na perna dele Sai Parou, rapá Parou, rapá Esmaiou, hein Dormiu aqui, ó Veio pra cima Já Já mandei logo dormir Vou deixar Chamar aqui Pra ver o que 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 vai dar Será que vai vir? Eu acho que vai vir Vou voltar lá, pessoal Vou dar um corte Só pra mim voltar lá no local Beleza? Pra não ficar muito longo Ó, pessoal Cheguei aqui O veículo tá aqui ainda E vou checar esse Emplacamento aqui Já Já direto com o copão Pra ver Desumando aqui, ó Só que eu não tô fazendo nada demais Não é Não é nada de droga Então a gente vai largar eles Por enquanto de boa Vamos chegar aqui o veículo Qual que é a Veracidade, ó Não consta nada Vou só chamar Chamar o guincho aqui Beleza, o guincho tá vindo, pessoal E vou continuar a patrulha Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos continuar na patrulha Já tá ficando a noite Assim que tiver outra ocorrência A gente retorna aí Ó, pessoal Acabei de receber outra ocorrência aqui Deixa eu checar Ó, tá em movimento, hein Vou ligar já a sirene Vamos Com um pouco mais de velocidade Nossa, velho A handling do original É a melhor coisa, cara A outra é da hora Porque tem um movimento Não moleja mais no carro Mas essa daqui é muito melhor, cara Aqui, ó Aqui na frente Parou Parou, 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 parou Ó, pinote, hein Vou colocar um pouco na primeira pessoa E revezando Porque bastante gente pede também em primeira pessoa Pá, deu uma encostada ali Mas vamos tentar tirar ele Para ele, né O negócio é perseguir, pessoal No outro vídeo O cara falou do Thor Que a gente fez o acompanhamento aí Alguém, as pessoas reclamou, né Porque a gente fez o acompanhamento Mas com certeza a polícia aí Não sai Metendo o carro aí No carro dos bandidos Batendo Não Tem que fazer o acompanhamento E na hora que o cara Cometeu um deslize aí Bater ou Algo do tipo assim A gente ir lá e pegar ele E aí é isso que a gente está fazendo Estamos fazendo o acompanhamento Do Do indivíduo E logo em seguida Assim que ele não tiver Uma saída Tipo agora A gente desce Eita Parou, parou Parou Desce 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 Perdeu Casa caiu Casa caiu Perdeu 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 Casa caiu Olha o tamanho dessa juba, velho Vai, vai, vai Achei que era um homem Mas não uma mulher Achei que era um homem Que estava Cometendo um assalto Beleza Já sabe para onde vai, né Vou abrir a porta aqui Para ela Entrar para dentro Vai Beleza Fazer a checagem aqui Do veículo É até meio perigoso Ficar em primeira pessoa Porque aqui a gente Em terceira É melhor que a gente Tenha uma visão, né Vamos checar aqui O emplacamento do carro É assim, pessoal A perseguição Tem que ser desse jeito Você ir Na hora que você puder Você fecha E para O veículo E faz a prisão Do mesmo Entendeu Ó, beleza Olha aí Evadido da polícia Esse carro já Duas citações Já Já fugiu duas vezes Da polícia Mas agora deu De cara com Com a gente, né Então Acabou a festa Para eles Chamar aqui o guicho Para ela, né Melhor dizendo E com certeza E com certeza É ela que estava Se evadindo Das outras viaturas Porque Era ela que estava No Na direção do veículo Quando a gente Pediu, né Se fosse filho Alguma coisa Ela teria Parado, né Vamos levar Vamos levar Nessa DP Aqui mesmo Que a gente Nem precisa Nem precisa Ficar É Levando dentro De cela Né Essa daqui É mais prática A gente só leva E deixa ela Lá no lugar O policial Vem e pega Beleza, pessoal Vou deixar aqui, ó Já vai vir o Mike Aí pegar A mesma Deixa eu desligar Não dá pra desligar O luminoso Beleza Vamos continuar aí Aguardar mais uma ocorrência Já Já estamos No turno da noite Né E Continuar Atenção a todas as unidades Cidadãos reportam Um possível 502 Em Uh Vamos checar aqui Beleza, vamos lá Vamos lá então, pessoal Vamos checar Opa, achei que ia travar O acrachar o jogo Vamos lá Não sei qual que é Que é o que é Prez Y Treadrive Deixa eu ver É foda Uma vez eu apertei Acabou bugando Acabou bugando A K.R.U Quando eu apertei A tecla Dali De cima Opa É perseguição Deixa eu ver Opa Lá embaixo Lá embaixo Vai, vai, vai Vai, vai E agora Vamos pular Não, nem precisa pular Opa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Pessoal Bora por aqui Parou Olha, me xingou ainda Me xingou Vamos chegar aqui Trave up screen E aí teu corno De amarelinho Combinando com o carro Vai, habilitação Aí Vamos checar Checar aqui no computador Julien Julien Romano Romano Vou checar aqui Não tem nada Agora já vou Opa Que que é isso Caramba Parou Parou Ele me deu um soco Eu fui camarada Eu podia ter disparado Aí nele Não fiz isso Vai perder O seu pilantra Vai, bora Nossa, cara Vocês não imaginam A sensação De alegria Que me dá Ver um Space Fox Vai, pô Entra dentro desse carro Ô, rapaz Mas você tá de brincadeira Com a minha cara Se não entrar Eu vou sentar O balaço Na sua cara Será que tem que ser Desse lado Vai, entra aí Ah, rapaz Sabe de uma coisa Ninguém tá vendo Você me deu um soco Vai ficar elas por elas Ou você vai entrar Ou não vai Vai, entra Ah, viu só Como mudou a história Pessoal Eu vou checar aqui O emplacamento Do carro Às vezes a gente Quer tratar Uma raça Dessa Com Com educação E os caras Vêm querer Avacalhar Então A gente já faz isso Já logo 1028 Vamos ver qual que é o que é o rio do carro Não tem nada Opa, mas tá registrado em outro cara O nome do O veículo tá registrado no nome de Jennifer E o nome daquele ali era Sei lá o que Romano Então Julian Eu acho que era Julian Romano No nome dele Tá registrado o nome De tal de Jennifer Então Vamos chamar O guincho Não sei como vai vir Nós vamos conduzir ele Até o DP Vamos lá conduzi-lo até o DP Vou ver aqui Por onde vai ter uma saída pra mim Vamos ver aqui Deixa eu desligar o sirene Acho que dá pra sair ali pela frente Nossa, tem outro carro aqui São as pessoas Polícia, parou todo mundo Parou Troca de tiro Chama apoio Chama apoio Chama apoio Até ouve Obrigada уже Southern Mas Mais Coge Para Quais 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 Já era, eliminou todos. Chegou outra viatura ali com dois policiais. Armamento, ó. O veículo aqui. Ó o guincho desceu, velho. Aí, TKS aí pela põe, consegui conter os caras. Ixi, sumiu sua viatura, viu? Só pra avisar. Olha, a viatura, pessoal, ó. Infelizmente ficou aí com algumas marcas de tiro. Algumas não, né? Várias marcas de tiro. Tá tudo bem aí dentro, aí? Ó, o cara não foi... não foi ferido. Aproveitar, tinha um... uma pessoa aqui dentro. Aproveitar aqui e chamar o... IML também. Opa, tem mais dois caras ali, ó. Opa, sacou, sacou, sacou. Sacou, mais dois caras foi... foi alvejado aqui. Beleza, mais dois caras mortos. Mais dois caras mortos aí. Vamos checar aqui. Volta lá. Vai também pra lá, rapaz. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like, beleza? E tá se inscrevendo no canal. E tá compartilhando também o vídeo pra tá ajudando, beleza? Na divulgação do canal. É isso aí, valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo. E fui!